e aí pessoal beleza é todo mundo que tem um comércio imagino que já se sentiu na necessidade de fazer um recibo né às vezes você não tem o bloquinho de recibo ou então tem que ficar fazendo no word você tem que apagar texto é ele editar não sei o que eu desenvolvi uma solução bem rápida óbvio muita gente já tem o recibo feito no excel ou tem gente que procura na internet mas porque não você mesmo fazer do teu jeito né eu vou fazer o seguinte vamos porque hoje você quer desenvolver o recibo da forma que você quer tá então vou fazer assim é como a gente sabe o recibo sempre fala assim recebi de joão a importância de por exemplo 100 reais e o valor por extensa né é referente a tal pela clareza é assim no na data tal certo pela clareza firma o presente na data tal aqui é recebi de na próxima célula vai colocar joão da sil certo a importância de o valor 100 reais referente a e referente a uma compra de um celular o 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 dia 8 de 12 de 2018, aqui pela clareza, firmo, tá então aqui não precisa mais nada, beleza? Ah, aqui nós vamos funcionar uma linha aqui, vamos colocar o texto por extenso, beleza? Como é que a gente vai colocar esse valor aqui, vou deixar em reais, como é que a gente vai colocar esse valor aqui por extenso, né? Não tem nenhuma fórmula do Excel aqui que converta em extenso, tá? Então nesse caso a gente vai precisar fazer uma fórmula nova, onde ela vai gerar pra gente o resultado que a gente precisa, tá? Então esse texto aqui, ó, texto ou não, perdão, isso aqui é um código, é um código em VBA E nós vamos adicionar um novo módulo, onde ele vai criar uma fórmula nova pra gente Então vamos vir aqui, ó, deixa eu só mostrar de novo pra vocês Clica o direito aqui em planilha 1, exibir código Clica o direito em algum lugar aqui, inserir módulo, tá? Então aqui dentro vocês vão colar, esse texto, esse código tá na descrição do vídeo, tá? Tem um link ali pra vocês copiar Pode fechar isso aqui que a gente não vai usar mais Então olha só, aqui no extenso a gente gerou uma fórmula nova, ó extenso underline valor Abre parênteses, né? O valor por extenso a gente vai pegar do V2, certo? Fechou? Ele apareceu lá, 100 reais Se eu colocar 433, ele vai aparecer 433 reais, tá? E agora a gente precisa concatenar essa informação toda aqui Vamos mesclar uma célula aqui pra que fique grandona Só pra gente ter bastante espaço Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos dar um igual Opa, apertei espaço sem querer Igual Abre aspas Nós vamos colocar assim Recebi de Espaço Fecha aspas Aqui a gente precisa deixar um espacinho, senão ele vai juntar tudo Então aqui a gente vai colocar um e-comercial E onde é que tá o nome do João da Silva? Tá no B1 Põe um e-comercial de novo Abre aspas de novo Põe mais um espaço Recebi de Ele vai aparecer lá João da Silva A importância de Agora nós vamos colocar mais um espaço de novo Fecha aspas E-comercial Agora a gente quer o valor É O valor numérico Tá? Nós vamos colocar aqui Tá o e-comercial A2 Opa, perdão B2 E-comercial A graça de novo Só pra vocês verem como é que tá ficando aqui ó Olha, ele já tá concatenando Recebi de João da Silva a importância de E-comercial Essa aspas aqui não precisa Só pra vocês verem entender A importância de 483 A gente pode deixar inclusive no formato E-comercial Aqui nós vamos colocar mais um e-comercial Não É, antes de fechar aspas Aqui a gente vai colocar reais Espaço Tá? Olha lá como ficou melhor Reais 433 né? Agora Se aqui fosse um centavo Ele ia aparecer desse jeito Então vamos fazer de uma forma diferente aqui ó A importância de Vamos fechar aspas aqui Vamos colocar um e-comercial Vamos colocar esse aqui que é o que eu preciso desenvolver ó E daí ele fica no formato certo Tá? Então e-comercial Ele vai converter pra texto O B2 Que é o valor E ele vai deixar no formato certo Só pra que apareça reais E vírgula zero zero Tá? 483 E-33 Ele vai aparecer 33 Mas eu só quero que ele apareça Esse Reais 483 Desse jeito Tá bom? Então nós vamos colocar mais um e-comercial Pra concatenar de novo E agora aqui nós vamos ter que fazer mais uma coisa Nós vamos colocar entre aspas Parênteses Essa parte que começa a complicar Começa a confundir um pouquinho Mas se você seguir bem a forma que eu tô falando Eu tenho certeza que vai conseguir Por quê? Nós vamos ter que deixar o parênteses dentro de aspas Para representar que é um terço que a gente tá fazendo Ó Vamos deixar um espaço antes do abre parênteses Só pra eu não bagunçar E agora aqui dentro que a gente vai colocar esse valor aqui O valor por extenso Aqui ele tá no B3 Tá? Vou fechar essas aspas Apagar essas aspas que tava aqui ó Tá? B3 Talvez a forma como eu esteja falando seja um pouco confusa Mas faz bem desse jeitinho que eu tô fazendo aqui Que vai dar certo Aqui Depois as aspas vai mais um e-comercial Ó Tá ficando do jeito ó Tá? Quebrar textos automaticamente Pra começar a linha É Começar a juntar mais linhas dentro de uma célula Mais um e-comercial Agora nós vamos fazer um entre aspas aqui Do fecha parênteses Viu? É Vamos continuar aditando aqui Referente A Espaço de novo Com cantena de novo Com e-comercial E agora nós vamos usar o B4 Que é referente a compra de celular Olha lá Beleza? Então eu vou colocar mais um e-comercial Dentro dessas duas aspas aqui nós vamos colocar um ponto Beleza? E aqui vamos continuar Pela clareza Firmamos O presente em Agora Nós vamos deixar aqui mais um espaço E-comercial B5 Ó Ó A data também tá aparecendo Com o valor Com o valor Não é de data abreviada Ele tá O valor convertido que o Excel faz Tá? Então pra isso Então pra isso nós vamos ter que Ao invés de usar só direto B5 Nós vamos ter que fazer a mesma coisa Ó Ó Não é B4 É B5 Não é B4 É B5 Não é B4 É B5 Eu gosto de colocar isso aqui na planilha 2 E aqui a gente faz uma coisa um pouquinho mais Mais bonitinho Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui Desse jeito aqui Vamos mesclar Isso aqui vai ser igual A Isso Vamos A gente ajeita pra quebrar o texto Põe no meio Da 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 célula E aqui a gente faz um Um flufruzinho Aqui ó Formatar a célula Uma Borda aqui Vou colocar uma bordinha dupla Tá? Aqui embaixo você também pode deixar um campinho pra pessoa assinar Deixa eu desmesclar isso aqui Vamos fazer um pouquinho menor Mesclar centraliza E aqui você põe um campinho pra assinatura ó Vou deixar como se fosse uma linha aqui Se você for visualizar aqui ó Ficou bonitinho Não ficou? Tá pronto pra impressão Vem aqui Ajusta as margens Beleza? Então funcionalmente Tá pronta Tá pronto o recebinho Tá pronto pra fazer Pronto pra imprimir E é isso Espero que tenham gostado né E nada melhor do que fazer uma coisa do nosso jeito Eu gosto pelo menos dessa forma Tá? Espero que tenham gostado Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar Se tem alguma dúvida A parte do Da concatenação aqui dentro Ela ficou um pouco confusa Tá? Mas você só tem que entender que tudo que for texto Você vai deixar entre aspas E tudo que você for referenciar Aqui dentro Você tem que deixar entre esses estes comerciais Tá? A não ser no primeiro caso E no último caso que você não precisa Digamos que se fosse começar com Com o valor de alguma célula Entendeu? Espero que tenham gostado Não se esqueçam de curtir, compartilhar E se tiver alguma sugestão de vídeo Pode escrever nos comentários ali Tá bom? Um abraço a todos e até mais